O pessoal da Polícia Judiciária Civil, eles conseguiram quebrar um esquema criminoso, uma quadrilha com duas carretas carregadas, carretas roubadas, carga roubada, oito pessoas presas acompanhando com exclusividade o momento da prisão, a recuperação da carga, a recuperação dos automóveis, das carretas. O repórter Giovanni Júnior dá trabalho para fazer, a matéria é exclusiva, pode disparar o canhão de audiência. Ferraz, a nossa equipe de reportagem está presente no bairro Estrela Dalva, no município de Varzagrande, dentro de uma área enorme que seria considerada para reforma de carretas. Só que a Polícia Civil, através das gerentes de combate ao crime organizado, conseguiu desarticular um forte esquema de adulteração e de cargas que são roubadas nas mediações de BRs e MTs que pertencem ao estado de Mato Grosso. Uma ação que aconteceu dias atrás culminou na apreensão e na recuperação de 45, aproximadamente 50 toneladas de feijão que foram roubados. Após o roubo, essa carga acaba sendo transportada para esse local, um local que de fachada, você pensa que é uma mecânica para reforma de carretas e de carrocerias. Mas aqui, acabamos aí percebendo que duas carretas roubadas, já adulteradas, se encontram nesse local, que é essa carregada com aproximadamente 50 toneladas de feijão e aquela outra que já estava pronta para comercialização. E aqui você percebe nas imagens de Júlio Cruz que toda a carga se encontra no local, além de um armamento que também foi apreendido na casa do suposto proprietário desta oficina, que é uma 9mm GCCO, já com a carga aqui recuperada, as duas carretas que se trata de um bitrem que foram recuperados. E o pior de tudo, no momento que estavam aí na ação, conseguiram prender quatro pessoas que são chapeiros contratados para poder tirar a carga roubada dessa carreta roubada e colocar em outra carreta quente para poder levar toda a carga, além de três que são supostamente funcionários desse estabelecimento. Como que o senhor explica essa carga roubada e todo esse material que foi adulterado ali? Porque como eu faço favor para muitos e o rapaz pediu para guardar essa carreta aqui, reformar aqui e guardar essa outra aqui, eu deixei ele guardar como muitos e muitos amigos sempre guardam aqui. Se o senhor trabalha com terra, por enquanto, eu não vi nada aqui de agrimençor. Mas o senhor é um repórter, né? Sim. Os policiais já foram na minha casa, no meu escritório, comprovaram que eu trabalho com terra. E eu tenho transportador, eu tenho caminhão, esse pátio aqui, porque eu tenho meus caminhões. Os caminhões de senhor, essa carga que está aqui, como que o senhor explica ela? Eu não tenho mais nada a falar para você. Essa carga aqui, quem deixou ela aqui? O dono da carreta. Como que é o nome dele? Catarina. O Catarina, você conhece ele há quanto tempo? Uns 30 dias, mais ou menos. 30 dias? Do senhor é motorista? Sim, motorista. Há quanto tempo você trabalha com carreta? Ah, com carreta deve ter uns 2 anos mais. E para esse senhor aqui, o que você faz para ele de serviço? Motorista, hein? É? E você estaria fazendo serviço para ele hoje? Qual que é a sua função hoje aqui? Não, porque ele veio, eu estou tipo assim, ele vendeu o caminhão tem uns 10 dias, mais ou menos. Eu estou esperando ele comprar ontem, nós até fui ali na Vôrra para ver o caminhão e está até combinando o caminhão. E essa carreta que está ali parada, é de quem? Ah, eu não sei. É de quem aquela carreta? É do senhor a carreta? É do Evandro. É do Evandro a carreta? É do Evandro. O senhor dirige para o Evandro? Trabalha para ele. Quanto tempo você trabalha para o Evandro com aquela carreta lá? Vai fazer um ano que trabalha para ele. Qual que é o combinado do Evandro com o senhor? Ele só falou para mim que eu estava em casa almoçando, cheguei de Rondonópolis, fui para casa. Ele falou assim, ó, tem um frete para você fazer, para você pegar uma carga lá no... Estradão? Ele não falou Estradão, falou Varja Grande. Agora, se eu não me lembro, se ele falou que era para levar para a Primavera ou se era para Campo Novo. Então o senhor apenas ia fazer um transporte com um carro, ó, deixa eu lembrar aqui, aquele carro branco que está lá, não é carro roubado, é o que estaria levando a carga roubada de feijão para qual município? Eu não me lembro se ele falou, se era Primavera ou Campo Verde. E o senhor foi preso aqui no local? É, eu estava desmontando, desmontando ali para engatar a mercadoria, mas ia abrir a lanterra. Na data de hoje, qual que era a função do senhor aqui no local? Eu estava aqui, sempre eu estou aqui, ué. Mas para fazer o quê? Nada, eu estou aqui limpando o pátio do barracão. Então o senhor é responsável pela limpeza? Limpeza do barracão aqui. O senhor já chegou de pintar alguma carreta aqui? Essa aqui eu pintei, porra, rapaz. Que cor que era ela? Rapaz, não é não, porque ela chegou preta aí. Ela chegou preta? É preta, ele mandou... Preta de sujeira ou era a cor dela original preta? Preta, dessa cor que você está vendo aí. E as plaquinhas, quando você arranca ali, por exemplo, o Randon, é a de outra marca, você já chegou de arrancar e colocar outra? Não, nunca, nunca cheguei a arrancar. Você não sabia que aqui são dois materiais que foram aí roubados? Não sabia, não sabia. Qual que era o combinado durante a conversação? Era 25 toneladas, não, 25 reais toneladas, diz que é 40 toneladas, é mil reais que nós cobramos. É da 200 para cada um, 250. 250 para cada um? Isso. Quem que a pessoa que foi lá e chamou vocês? Foi o dono da oficina? Não. Não teve quem? Foi um rapaz de um golzinho branco, um baixinho, moreno. E falou que era para vocês acertarem com quem? Ele já acertou com nós, que depois que nós acabassemos... Já está com os 250 aí já? Ah, nenhum real, moço. Chegamos aqui agora, acabamos de chegar, tinha com as polícias. Mas quem que ia acertar com isso aí? O rapaz que contratou nós. Mas ele não está aqui? Mas então, é isso que o policial falou para nós. Nós recebemos informações de que um estabelecimento comercial situado na cidade de Varzagande estaria sendo utilizado indevidamente para a ocultação de carretas e cargas roubadas aqui no estado de Mato Grosso. Portanto, iniciamos uma investigação e após a realização de diversas diligências, foi possível na tarde de ontem localizar esse estabelecimento comercial. E dentro do marracão, do galpão dessa empresa, nós encontramos todo o material ilícito, citado, veículos, carretas e cargas roubadas. Inclusive, um grupo criminoso estava fazendo a adulteração dos sinais identificadores e, por conta dessa circunstância, foram presas em flagrante, conduzidas aqui para a gerência de combate ao crime organizado, onde estão sendo autuados em flagrante pelos crimes de receptação, associação criminosa e a adulteração de sinal identificador de veículo. De qualquer forma, todo o trabalho que está sendo realizado, todos serão levados para o GCCO, que é a gerência de combate ao crime organizado, que conseguiram desarticular aqui na região da Estrela Dalva, município de Varzagande, as margens aqui da região da Avenida Júlio Campos, a um trabalho hábil, rápido e também cirúrgico por parte da Polícia Judiciária Civil, através da gerência de combate ao crime organizado. Com imagens de Júlio Cruz, Giovanni Júnior, aconteceu, está na tela. GGCO na missão Polícia Judiciária Civil. Meu Deus, duas cargas que foram roubadas, foram recuperadas, duas carretas, oito pessoas presas, vão ter que se explicar muito, mas muito, vão ter que contar essa história bem direitinho para o pessoal da GGCO. Agora ninguém sabe, né, de quem é a carga, de quem é a carreta, e quando bate na delegacia, meu amigo, todo mundo vira, né, é bobo, ninguém sabe de nada, a delegacia vira a casa dos inocentes, é impressionante.